Salve pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Aqui é o Ferrez, espero que sim, sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, vamos fazer um vídeo sobre algumas edições, livros e quadrinhos, porque ultimamente a gente tá falando muito de política, tem gente que não gosta de política e fica, pô Ferrez, ou dá um refresco aí, mano, falar alguma coisa de cultura e tal, então também tinha muita coisa pra falar sobre isso e falei, meu, então vamos fazer um vídeo da hora sobre as coisas que a gente tá recebendo, né, inclusive eu nem separei ali no canto, deixa eu separar aqui, as coisas que a gente recebeu de cultura e tal, e também sobre literatura, tá bom? Se você gosta desse conteúdo aí, fica aí, compartilha o vídeo e tal, e se inscreve no canal, essas coisas todas aí que vocês sabem, tá? Eu recebi aqui algumas edições bem legais da editora Tábula, vou falar dela também, vou falar dos livros que eu tô lendo agora, o Marco Aurélio Meditações, que me foi recomendado por um filme incrível que eu assisti, a história de um professor que fica trancado numa escola durante o inverno com três alunos, assim, então eu achei esse filme muito bonito, assim, e ele fala desse livro Meditações, e também tô lendo Os Condenados da Terra, certo? Foranon, beleza? E bom, e nós vamos falar também dos quadrinhos da Comic Zone, e dos quadrinhos da Tábula, e de mais uma novidade que eu vou abrir aqui pela primeira vez com vocês, né, que é o lançamento desse ano, é, da minha literatura infantil, A Volta da Mãe Ser Esmeralda, o livro que muita gente pede, muita escola cobra, e a gente vai fazer o lançamento da Mãe Ser Esmeralda lá na ONG Interferência para as Crianças, a gente vai dar um livro de graça para cada criança da ONG, que é um sonho meu já ter um tempo de dar essa obra para elas, porque lá a gente trabalha muita literatura, muitos quadrinhos, e eu até agora não coloquei nenhum meu, então vai entrar o Cordel com o Varnici, né, o Varnici escreveu um Cordel sobre mim e tal, sobre uma fala minha, o começo da minha carreira ali vendendo livros de mão em mão e tal, bom, continua até hoje, né, 25 anos depois mudou muita coisa, através do link, através de site, na rua, no dia a dia, né, afinal, influencer não é artista, né, o cara até falou pra mim hoje, eu tava trocando ideia com o cara da editora Drago, ele falou, mano, tá foda, mano, ultimamente você pede pro cara dar um salve, mostrar um livro que você lançou, inclusive eu pus um stories hoje lá da editora Drago, no Catarse que eles estão fazendo, né, de um gibi que eu já li o primeiro e estão lançando outro, é muito legal, e aí ele falou, pô, ninguém divulga nada, tá foda, tem que ficar, né, mano, trocando muita ideia, além de trocar muita ideia, Rafael, ainda tem que chavecar o cara e ser legal com o cara e ainda, isso você não tem que pagar, eu até entendo quando tem que pagar, ser um influencer e tal, isso eu não sou contra, mano, mas, mano, os caras também tem que entender, mano, que influencer não é artista também pra você ter que montar, é, tapete vermelho não, mano, tá, vamos baixar a bola um pouquinho que o bagulho tá louco, eu já vi várias profissões assim e depois o bagulho dá uma degrigolada, hein, mano, pra falar a verdade, tá, vamos baixar a bola aí que o bagulho tá louco também, tem cara que fala com você e parece que é o cara que é o estouro do bagulho, você fala, rapaz, eu passei boa parte da minha vida escrevendo, outros cantando, outros fazendo tudo, pra depois os caras vêm pagar de artista sendo influenciadores, atenção, senhores influenciadores, cuidado, tá, diminua a profissão de ninguém não, mas também vamos se enxergar aí dentro das profissões, né, escritor, cantor, poeta, ninguém é menor que influenciador não, tá, olha o que chegou, vou abrir essa caixa com uma surpresa hoje porque, é, eu tô muito feliz, porque é da editora Selo Povo, da minha editora e com ilustrações do Cláudio Furton, um cara que eu já tô fazendo parceria há muito tempo, eu e o Cláudio Furton junto com o Yuri Andrei e com o Ivan Costa estamos fazendo um desenho animado e antes, né, do desenho animado ficar pronto, a gente fez o Amanhecer Esmeralda pela primeira vez aqui, ó, né, olha que legal, você vê, né, pessoal, a gente na tanta batalha, tanta batalha, e a gente consegue fazer uma coisa ou outra, isso aqui tá saindo por causa do pessoal do Apoia-se, se você ainda não é membro do Apoia-se poder dar essa fortalecida, tem lá pacotes de 10 reais, 5 reais, que você vira membro, e a gente vai começar a pôr os vídeos, os nomes aqui no canal, né, vai começar talvez nesse vídeo aqui, a gente vai começar a colocar os nomes e ainda participa de sorteios, semana passada a gente sorteou vinil, sorteamos um toy do João Gordo, sorteamos um chupetim, que é um boneco também da Porcoveira, e sorteamos mais 5 livros semana passada, essa semana também a gente vai pular porque já estamos perto da Bienal, né, eu vou estar na Bienal sábado, na semana que vem vai ter mais sorteio, tá bom? Olha, dividi isso com vocês aqui, caramba, ficou legal, hein, mano? Nosso primeiro livro infantil aí, ó, pelo acelo povo, ó que coisinha linda. Os desenhos do Cláudio são incríveis, essa edição tá muito bonita, né, ela tem várias surpresas na edição, ó, e é um livro muito procurado, que a gente já tinha que ter em catálogo, eu esperei uma grande editora aí que tava me procurando, tal, pra falar do livro e tudo, mas aí queria tirar alguns trechos, né, porque a coisa se atualizou agora, a época que eu trabalhava na rua, era uma época que era legal trabalhar na rua porque eu precisava ganhar meu dinheiro, que é baseado numa história real, né, então assim, aqui a menina passa pelas dificuldades, que é real, lá, também no outro livro infantil que a gente vai relançar, é real também, tá ligado? É o pote azul, né, é real também, aí não pode, tem que ter alguns cortes, porque mutuou, porque vai ofender as pessoas, sendo que, mano, é vida real, irmão, vida real não ofende ninguém, não, ó, tá aqui, ó, tá muito bem ilustrado, muito bonito, aí, ó, Cláudio, nasceu, nasceu a criança, então o primeiro lançamento vai ser na ONG Interferência para as Crianças, tá bom? Então eu tô muito feliz, e como eu disse pra vocês, pessoal, eu tô lendo aqui Os Condenados da Terra, certo? Do Frantz Fanon, beleza? Vou deixar essa dica aí pra vocês, livraço, livraço, já tô no meio do Meditações, do Marco Aurélio, certo? Se você já passou por esse livro, deixa aí os comentários também, eu queria falar desse livro, e antes de falar dos da Editora Tábola, eu vou falar aqui que saiu, né, o céu na cabeça, ó, que eu tinha falado pra vocês aí, que muitos de vocês compraram pelo link que eu deixei aqui, vou deixar o link de novo no canal, quem quiser comprar pelo link, fortifica o canal também, esse livro aqui começa a história no Congo, o nosso personagem principal aqui começa no Congo, e depois ele fala de várias partes da África, meu, esse livro aqui, eu vou falar pra vocês, vou chamar de livro, né? Essa edição aqui ficou caprichado, vamos fazer um plástico, tudo tem um unboxing, um plástico, olha isso aqui, gente, olha que coisa linda, e poder ter a honra de fazer um trabalho desse aqui, lançar pela Comic Zone, né? Minha editora junto com o Tiago, ó, é um quadrinho inacreditável, com uma dureza, uma crueza, um desenho incrível, né? Então eu vou falar pra vocês, foi uma leitura, quando a gente foi avaliar o quadrinho pra poder aprovar ele, foi uma leitura, assim, que me emocionou muito, né? Porque tem muitas coisas aqui, conversa comigo, né? O trabalho do Altarriba, do Garcia Sanches, do Loura Moral, mas eu vou te falar que faz a cor do quadrinho, tudo isso me impactou demais. E tem aqui a questão da imigração também, né, mano? De você ser foragido no país dos outros, de você não ser aceita em várias culturas, isso aqui é tudo que se pode fazer, tá ligado? Com a pessoa de errado, tudo que se pode fazer, e a pessoa resistindo, e mesmo assim tendo fé, né? É um quadrinho muito incrível, então dê uma oportunidade aí, o céu na cabeça. A gente vai pôr o link aqui com desconto pra vocês poderem comprar. Beleza? E eu recebi da Editora Tabula uma coisa muito legal, um pacote, porque eu falei do livro deles, o Crônicas da Augusta, que eu gostei muito, que foi esse aqui, ó. E eu gostei muito, tal, eu comprei esse livro aqui, gostei muito, só que eu falei, pô, faltou um índice, né? E eles falaram assim, não tem um índice. Eu falei, não, não tem. Eu marquei a página muito bonita. Ah, não, tem, tem sim, tem um índice. Ele falou, acho que esse seu foi o que foi sem índice. E realmente, o Sumário, né? Desculpa, o Sumário, ó. E realmente tem aqui o Sumário, sim, né? Antes do prefácio. Então, valeu. As histórias são muito legais, por quê? Porque eu gosto de falar o nome dos autores, né? Então, tem o prefácio do Guilherme Soares Dias, aí tem o roteiro e arte do Yuri Andrei, que é um cara, mano, incrível também, um ser humano fantástico. E depois tem roteiro e arte de Luísa Lemos, Roberta Cine, Laudo Ferreira, Jubi, Adria, Ju Araújo, Vitor M, Franco de Rosa, Fernando Barreto, Joey Lottley, Germana Viana, Silva Panda, Otávio Carriello e Alberto Pessoa. Gente, esse quadrinho aqui, tem que tomar cuidado que a gente pode mostrar porque esse quadrinho aqui, ele é muito, muito, muito sensual. Tem muita coisa legal. É aquela vibe de ter edição legal na mão. Parabéns, Tabula. Obrigado por ter enviado. Me enviaram isso aqui também, uma reunião de cards do Editeiros, a revista. E eu vou te falar aqui, acabei de ler O Homem Invisível. É uma história do Pat Mills, feito para uma edição da 2000 AD, na Inglaterra, lá, muito tempo atrás. E os caras reeditaram aqui e fizeram uma edição muito legal. Tem uma abertura Quem é Você Sobre a Sua Pele. Tem uma abertura muito legal do Éder Gomes Bordom. Certo? Tem um prefácio do Gico e depois começa a história do Homem Invisível. Que é o quê? É um cara no laboratório, um cara que passa por um problema de contaminação, bate no carro, que nem o Matt Mudoff lá, o Demolidor. Só que o carro dele bate e aí aquilo ali contamina ele e ele vira um homem invisível. Você começa a ver tudo dentro do corpo do cara, tudo. Tá ligado? E aí os laboratórios querem fazer experiências com ele e tal. O desenho é sensacional. vou falar pra vocês, mano. Olha isso. E dá aquela sensação de você ver as revistas como antigamente, sabe? Curtindo mesmo, sem grandes expectativas de que vai acontecer muita coisa diferente. Você só quer se divertir. E depois tem uma outra história no final que é do Grant Morrison, né? E tem o John Rigney como artista. E é uma história... Não. O Grant Morrison não precisa nem apresentar, né, pessoal? Tem uma história dele também. E o primeiro artista aqui do Homem Invisível, junto com o Pat Mills, o artista chama Trigo. Beleza? E o tradutor foi o Heitor Pitombo. O Heitor Pitombo que já é famoso pelas traduções. Ó, super recomendo, vai na fé, procura os lançamentos da tábua. É legal porque tem texto de introdução, texto de final. Então, porra, eu gosto pra caramba. Aí mandaram também esses presentes aqui, ó. Ima de geladeira. Mandaram esse adesivo aqui que eu não sei do que que é, né? Miscatones University. Deve ser de alguma dessas histórias aqui. E mandaram também do Sérgio Lima. Isso aqui é um resgate histórico. Mandaram Madame Satã. Esse quadrinho aqui é muito bom. Eu recomendo você ter na sua casa. Por quê? Porque ele traz aqui a parte histórica de falar do filme Madame Satã, né? Uma abertura do Germano Viana. Eu não sabia que tinha um filme antes, né? Que Madame Satã, inclusive, foi o apelido, né? Da Madame Satã, que fez muita fama aqui em São Paulo e faz fama hoje no Brasil todo. Ela veio desse filme que depois virou esse quadrinho. Então, esse quadrinho aqui é baseado no filme, né? Da Madame Satã, que usava as roupas bem diferentes, tal, que era uma cantora, nossa, o filme deve ser fantástico, porque o gibi é muito bom, mano. O gibi é incrível. Eu não sei que parte que eu posso mostrar, porque é um gibi erótico também. Então, eu não sei que parte que eu posso mostrar. Mas o resgate do quadrinista, né? Do Sérgio Lima é muito importante. Tem aqui um texto por Fernando Barreto, né? Na entrevista com o Gustavo Machado, também. Fala do Sérgio Lima, da profissão dele, como ele começou, tal, e depois tem um texto especial sobre Madame Satã de Norte a Sul das Américas, ó. Então, assim, eu gosto muito desse tipo de resgate que explica, que tem os textos a mais, porque, mano, dá trabalho fazer, mas torna a obra, essa obra aqui, fica atemporal. Ó o Sérgio Lima aqui, ó. Então, se você tem respeito aos quadrinistas, às pessoas que fizeram a história, né? O Sérgio Marques de Lima morreu em 1988. Então, isso aqui, cara, isso aqui mostra um pouquinho do que é um trabalho honesto, sabe, pessoal? Tem um desenho do Laudo aqui, ó, uma pin-up do Laudo no final. Tem todo esse carinho, né? Tem outro desenho do Germano Viana, do Fernando Barreto. Também tem um desenho do Yuri Andrei também no final, ó. Então, assim, ó, eu vou falar pra vocês, ótima recomendação. Fiquei muito feliz de vocês terem me mandado. E, pra terminar, vocês me mandaram contos bizarros da Weird Tales. Aqui, ó, um resgate histórico também, ó. Meu, a Tábula tá só fazendo coisa legal, hein? Fiquei fã. Vou acompanhar mais, já sigo vocês e tudo, mas vou acompanhar pra comprar tudo que vocês lançam, porque realmente é o tipo de publicação que a gente gosta, né? A gente que tem essa idade aqui gosta de acompanhar isso. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, de tanta coisa de literatura. Se algo dessas coisas você curtiu, vai atrás, beleza? A gente que tá acabando de lançar o céu na cabeça, o link vai ficar embaixo. O Amanhecer Esmeralda vai entrar no site da Onda Sul só pra venda, né? Só depois que a gente lançar na ONG Interferência, porque o objetivo é lançar lá e dar pras crianças esse exemplar, né? Um pra cada e tal. Isso aqui é um presente meu e um presente do pessoal do Apoia-se que tá dando pra ONG, tá bom? E eu fico feliz de ver as crianças tendo acesso à literatura e tal. E vocês? Tão lendo o quê? E vocês? Tão dando acesso à literatura pra outras pessoas? Me diz aí que a gente volta um outro vídeo desse se vocês curtiram, tá bom? Um grande abraço. É nóis! Tchau!